O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qual é isso? Qual é isso? Esse aqui, pai. Assim, acho mais legal. Esse aqui. Tinha que ter um todo branquinho. Aqui, olha. O que é que faz? Vamos levar um aqui. Vamos levar um. Olha, isso aqui ele aperta. Vamos levar um. Caralho, tá maneirinho, né? Tá maneirinho. Já viu alguém com esse aí? Já. Nossa, hein? É de homem isso aqui? É. A linha do curry. E como você quer ver um. Ele quer dizer. Ele quer dizer. Ele quer dizer... Ele quer dizer... 10? 10 Você tem ideia mais de onde nós está aqui? Onde está? Aqui Está aqui Está aqui Qual que é o meu nome? Fala uma outra por aí, mas Parece que ele apagou de jubilo que ninguém é Ah Nicolau só quer comprar Que besteira Que besteira amor Você está na madeira Olha uma cor aqui Azul Esse está aqui 10? O último lá Aqui aceita cartão 3 Aqui Eu gosto deles branco O último É igual Escreve 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 Ei Corrido pelo menos Põe os dois Põe os dois Põe os dois O que você acha? Ipa Des atravessou Vou cortar pra caralho também Tenta dar um puto, sai correndo da loja só pra daqui É É É É É É É Tá tipo, tá mais top Tá mais top O top Galera também gostou Gostaram? Vamos lá Vem cá Vem cá Escolhe uma cor aí pra mim e enviá Chat Aqui ó Chat, escolhe uma cor desse daqui pra mim Mais? Mas você quer pra combinar com tudo? Como assim? Porque tipo, o branco vai combinar com tudo Aquele lá é daora Tá ligado? Aquele lá eu gostei também O cinza lá em cima eu não gostei tanto É, ele seria esse aqui E aí chat Olha o preto Mas pra mim agora é branco ou preto? E entre os branco e preto eu só compro que tem os branco Então eu só dupe a palavra O chat também Cinza, preto Um assim ó Preto, preto Um assim também ó Com um negócio pra dentro? Quem falou? Aqui ó, aqui na fotinha ó Ó, dá pra usar como slide Oxi Tá com o chat assim ou do outro jeito Gostei desse cara Olha lá do Curry ali ó Qual que é? Mano, aqui não vai andar que só o caralho Air Force não vai dar conta não É Cinza lá em cima ó Cinza 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 é mais bonita Olha a cinza é esse aqui ó Né? Cê vai ver Olha a cinza Cê vai ver Só um pouco usar mic Cê vai ver A meia alta que tem que ser É Marca tem que ser É um cinza por embaixo e um cinza mais azul em cima né? É um cinza mais azul em cima né? Até agora Pranque azul não dá viado Esse assim né? Esse não, esse daqui não dá Não Não A galera falou Onde tem, Luzão? Tá frica, pai Tá frica, pai Tá frica, pai Gostei, velho Um aí pra gente usar no dia a dia andando e ter que ir fazendo as atividades, foi? Certeza? Você tem 9,5? Por favor O que você achar? Esse daí eu achei diferente Vamos ver como é ficar no preço O preto pra mim fica meio estranho É que todo preto não sobe estumado, todo preto É Eu não gosto de todo preto, pai Eu não consigo Eu acho que É que nem você viu o O cara com o texto todo pretado Eu coloquei e me senti estranho Todo preto aí Se eu tiver com a roupa toda preta eu acho que vai Mas é assim Brother Quantos milhão que é isso aí? Tá frica Isso aí Tá frica Então, a gente já não Gostei Tja frica Tja frica Tem tudo bem Então, eu vou dar a chance Nunca andou de novo Nunca andou de novo Só pelo jeito Esse aí é maneiro também, Nicol Só que a cor é muito tipo Cadê o espelho? Eu acho branco Pra mim branco, pra comprar tênis branco Eu gostei desse aqui, eu acho Mas eu vou usar até gastar, mas eu gostei desse também Não vou mentir Não vou mentir, eu gostei desse Tem que usar outra boca, preta ou branca Esse cara tá pedindo cinza Caralho, é gostoso É gostoso, mas eu acho que tá dando pra caralho Eu acho que eu não vou usar ele Todo dia aqui Ou cinza Não, cinza é feio Eu gostei desse aqui Esse aqui também é bonito É? E aí, Chad? É, pior que eu gostei desse marronzinho É, eu acho que você pode usar essa cor É a color É que é diferente É só esse marronzinho É bom? Né? É isso aí Então esse aqui, só esse aqui Glow em de 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 Isso aqui É Esse aqui É só esse aqui Gostei desse, achei, passa aqui, ó. Caralho, f***, pegou o nome. Putsch! Tem uns bagulho de coisa, wedding cages lá, tem uns bagulho de casquete também. Pai, esse tênis aqui já vai pro lixo, tá ligado? Sério, louco. Dá pra alguém ir na rua, p***. Cagou na rua. Tem que ter mentido. É, né? Não tem morador de rua. Isso aqui é f***. Tem que ter mentido. Tem que ter mentido, p***. Meu irmão. Desculpa, p***. P***, se você tem tamanho do seu tamanho. Qual o seu tamanho? 37, 38. 8. 7,5 ou 8? Tem que ter mentido, p***. 7,5 ou 8? 7,5 ou 8? Ah, tem que ter mentido, p***. 7 ou 8? 7 ou 8? Você tem 8? Mas daí não, p***. O outro é mais chum. Também. O outro é mais chum. Mais chum, mas sem ser muito agressivo, tá ligado? Eu gostei do branquinho em cima, entendeu? Um detalhe vermelho. É chum ou não é muita coisa. Eu gostei do branco, p***. Você parou pra não levar ali, p***. O que? Vai pedir pra separar? Não, vai pegar o branco. Vai pedir pra separar aí. Dá nem pra ver que é Anderá. Foi. Foi. Quanto? Quanto? Prinde grosso. Que isso, b***? Vixi, tinha que trocar dinheiro né, Viado? Aí f***. Só pegar o tênis. Ainda pede pra separar aí. Vai pegar o tênis? Nossa, é verdade, né? Pede pra separar.